Música 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 A gente vai agradecer a nós, porque, enfim, a gente tá com a igreja profissional e a gente vai ter um grupo, então, eu tô recolhendo essas natalhas, mas, se não, de forma boa, eu tô com essas coisas que querem, então, eu tô com essas coisas que eu tenho, mas eu sou mais de vez, eu mesmo.